E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal, eu com vocês aqui ao vivo, agora que são 22 horas e 44 minutos, ainda dia 7 de abril de 2024, e olha, vamos reagir a esse assunto que virou o grande assunto nosso desde ontem, sábado, hoje domingo, a batalha do Elon Musk pela liberdade no Brasil, como eu botei para vocês no título, a casa caiu, Moraes mordeu a isca, é isso daí, eu estou trazendo para vocês aqui uma notícia e eu quero provar com fatos, com algumas informações, que o Alexandre de Moraes fez exatamente o que se esperava do Alexandre de Moraes, e olha, eu acredito que o Alexandre de Moraes fez algo até melhor, porque ele botou o Elon Musk no inquérito das milícias digitais, que é um inquérito ilegal, que foi criado sem ser aprovado pelo Ministério Público, foi criado de forma monocrática pelo STF, o que é um absurdo total, então segura aí, porque ele acaba de dar na mão do Elon Musk ferramentas para o Elon Musk reagir contra as decisões absurdas do Brasil, ainda mais, porque o Moraes acaba de botar o Elon Musk no inquérito absurdo, agora não é qualquer pessoa, ele está mexendo agora com o mundo inteiro e a reação internacional contra o Alexandre de Moraes acaba de começar, o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de fazer um pronunciamento agora, na live do Eduardo Bolsonaro, e o Bolsonaro disse o seguinte, não estamos mais sozinhos, agora o mundo inteiro sabe o que está acontecendo no Brasil, então senhores, o assunto agora ficou sério, o caldo está engrossando, tá? E se prepare que eu vou trazer muita informação aqui, que certamente vai deixar vocês empolgados, e vamos aqui desfazer algumas fake news da esquerda, a esquerda está dizendo muita besteira, estão tentando empoderar o Moraes, o Grupo Globo também está tentando proteger o Moraes, mas olha, o Moraes, cada passo que ele está dando, ele está afundando mais ainda, então se prepare que eu vou trazer tudo para você, e não esqueça, em segundo informações, o Senado prepara o impeachment, tá? Do Alexandre de Moraes, esperando apenas aí os documentos que o Elon Musk disse que vai liberar. Chegando esses documentos, né, com toda certeza, o Senado vai botar para quebrar em cima do Alexandre de Moraes, diante dos absurdos que estão acontecendo hoje no Brasil. Vamos aqui, vamos aqui, deixa eu preparar aqui para vocês uma coisinha que eu não deixei pronto, vamos aqui, quero já pedir a todos que deixe bastante curtida nesse vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, não esqueça, independente da rede social que você esteja agora, ajuda o canal, tem aí as estrelinhas, tem a vaquinha, tem o Valeu Demais, tá? E tem aqui, esse link aqui, é para você apoiar o canal com a vaquinha, isso aqui é a nossa chave pix para você apoiar o canal, não fica com medo do xandão não, pessoal, apoie o canal que a sua ajuda é muito importante, tá bom? Antes de a gente comentar sobre política, vamos aqui para um texto da Escritura Sagrada, como eu sempre faço com vocês. Eu separei aqui um texto para vocês hoje de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, no capítulo de número 27, do verso de número 22, em diante, que diz assim, agora, pois, recomendo-lhe que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Medita aí nessa expressão aí, nessa palavra, Atos capítulo 27, verso do 22 até o verso de número 25. Fortíssimo isso aqui, dá uma meditada aí, tá? Agora, vamos aqui reagir aos principais acontecimentos do Brasil, e eu quero, para deixar você a par do que está acontecendo, eu quero já começar esse vídeo mostrando que a primeira coisa que a gente começou a comemorar, quando o Elon Musk começou a enfrentar o Alexandre de Moraes, foi que o que está acontecendo no Brasil furou a bolha, não estava mais só dentro do Brasil. Isso foi para o mundo inteiro saber o que está acontecendo aqui no nosso país. E depois do enfrentamento, porque o Elon Musk poderia ter recuado, mas ele não recuou, ele foi para cima, eu vou mostrar algumas informações daqui a pouquinho no Twitter do Elon Musk, que ele acaba de preparar o pessoal para pegar a VPN, porque ele espera que o Moraes vá fazer o bloqueio do Twitter, tá? Então ele já está pedindo o pessoal para usar o VPN, né? Para poder continuar acessando o Twitter, mesmo depois de um bloqueio no Brasil, mas segura aqui o que eu vou passar para vocês agora, tá? Porque há um movimento no mundo acontecendo diante do que está acontecendo aqui. O representante da direita de Portugal, o André Ventura, fez um pronunciamento comentando sobre a falta de liberdade no Brasil. Olha aí, ó, André Ventura, líder da direita, né? Do Chega de Portugal, ele comenta aqui sobre o autoritarismo do Alexandre de Moraes e manda uma mensagem de apoio a Elon Musk. Olha aqui, vamos ouvir um pouquinho. Olá a todos, o Brasil está à beira da ditadura. Tínhamos razão quando confrontámos em Lisboa, Lula da Silva, quer no Parlamento, quer fora dele. Está a reinstalar a ditadura, está a reinstalar o totalitarismo no Brasil. Decisões recentes, e é essa a razão que me leva a fazer este vídeo de denúncia, para que todo o mundo lusófono saiba o que se passa no Brasil. Decisões recentes do juiz Alexandre de Moraes, precisamente aquele que tem sido o grande amigo de Lula da Silva em todo o processo presidencial e o grande carrasco das potencialidades políticas de Bolsonaro, mas de todo o movimento contestatário do Lula. Decisões recentes impedem, neste caso, a rede social X, o antigo Twitter, de ter uma série de contas muito populares no Brasil. Estão a voltar a reintroduzir verdadeiras limitações ao direito de expressão, de liberdade de expressão, nas plataformas digitais do Brasil. Isto é... Olha aí, ó, esse aqui é o André Ventura, como eu disse para vocês, o Guido Edu chega em Portugal e ele está comentando aí, né, sobre o que está acontecendo no Brasil e está anunciando que vai entrar com ações em Portugal para denunciar o ministro Alexandre de Moraes e a falta de liberdade de expressão no Brasil. Isso aqui é uma demonstração só de alguns casos que está furando a bolha, mas isso está pegando o mundo inteiro. Devemos ter aí manifestações de vários representantes de vários países também, olhando que a situação no Brasil está fora de controle. Vamos aqui para um outro caso também, o general, tá pessoal? O general americano Mike Frye, que olha, Mike Frye acaba de soltar um filme na Amazon, né? Ele teve um filme aí na Amazon que está batendo recorde de audiência nos Estados Unidos, contando a biografia do Mike Frye. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ele acaba de fazer um pronunciamento também sobre o Brasil, um general muito próximo do ex-presidente Donald Trump. Está aqui, ó, vamos aqui para o The Gateway. Está aqui, ó, esse aqui, ó, Frye, o filme biográfico sobre o general Mike Frye e a Deep State, né? Atingiu o número um na Amazon em seu primeiro final de semana. Esse aqui está com filme aí na Amazon, que está gerando grande repercussão sobre como ele enfrentou o sistema e a perseguição, né? Nos Estados Unidos está gerando grande repercussão. Ele é muito próximo do ex-presidente Trump e ele soltou um Twitter mandando mensagem para o Ega Mansky dizendo o seguinte, o que é que você precisa que a gente faça para te ajudar nesse embate que está acontecendo? Está aqui, ó, ele mandou uma mensagem aí para Ega Mansky dizendo o seguinte, dados acontecimentos recentes do Brasil, diga-nos como podemos ajudar? Está aí, ó, quase um milhão de visualização, um assunto que está pegando fogo nos Estados Unidos, vários representantes da direita mundial olhando para a situação do Brasil e perguntando o que nós podemos fazer. Então, o que isso aí demonstra para todos vocês? Furou a bolha, furou a bolha do Brasil, estamos recebendo reforço de fora, a pressão em cima do ministro Alexandre de Moraes será enorme, será incrível e, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês podem fazer o que quiser, né? O Moraes, tudo que ele fizer, cada ação que ele fizer, só vai provar o autoritarismo do Moraes. E o Moraes, como eu botei para vocês no título, ele mordeu a isca, porque esperava-se já do Ega Mansky que o Moraes fizesse o que ele está fazendo. E o Moraes, vamos aqui primeiro para o Twitter do Claudio Dantas, que é um jornalista, ele postou aqui uma mensagem quando saiu, saiu aproximadamente há uma hora atrás, um pronunciamento do Alexandre de Moraes e o Claudio Dantas expressou assim, cadê, cadê, cadê? Vamos aqui para o que o, tá aqui ó, Claudio Dantas fez essa postagem, urgente, Alexandre de Moraes abre investigação contra Ega Mansky por obstrução de justiça, incitação ao crime organizado, olha só, ao crime, organização criminosa impõe multa de cem mil reais ao dia caso o bilionário reative perfis que foram suspensos no âmbito de diferentes inquéritos que ocorrem no STF, na verdade, ele botou cem mil reais ao dia para cada perfil, então cada perfil que o Ega Mansky liberar, ele vai pagar cem mil reais ao dia, olha aí ó, aqui está o inquérito que foi liberado, ele já botando o Ega Mansky no coisa, isso aí está pegando muito mal no mundo inteiro e eu vou dizer para vocês, porque isso aqui está pegando muito mal no mundo inteiro, primeiro ponto que vocês têm que entender, o inquérito, né, o inquérito das fake news, tá pessoal, ele é um inquérito ilegal, o inquérito das fake news é um inquérito ilegal, tá, esse é um ponto que você precisa destacar, que é um inquérito ilegal, porque a nega aí, pelo menos, várias coisas absurdas que você percebe que o Moraes fez, que ele não deveria ter feito, deixa eu pegar aqui e deixar você, eu tinha deixado aqui tudo separado para passar para vocês, mas o que que acontece? Um ponto, o Moraes abriu esse inquérito, esse fake news, sem a participação do Ministério Público, então seria um inquérito apenas aí do STF, seria, estaria dentro do âmbito apenas do STF, porque não teve a participação do Ministério Público. Outra, várias autoridades já têm comentado sobre os abusos que têm acontecido nesse inquérito das milícias digitais, né, não há direito à legítima defesa, né, não há direito à legítima defesa dentro desse inquérito, há pessoas que não têm foro privilegiado, estão sendo atingido, lembrando que o STF pega pessoas que têm foro privilegiado, estão sendo atingido, a ausência de contraditório e ampla defesa não existe e a forma da instauração do processo que foi feita por decisão monocrática de um ministro do STF, sem a provocação do Ministério Público, né, sem a provocação do Ministério Público, o que é um absurdo total. Então, o que que acontece? O Alexandre de Moraes, acaba de botar o Elamansky num processo que é totalmente legal, num processo que é totalmente legal, ou seja, ele acaba de dar na mão do Elamansky mais uma ferramenta para chamar o Alexandre de Moraes do que ele é, que ele tá abusando, que ele tá passando por cima das leis do Brasil. Então, o que que acontece? O Elamansky jogou a isca, o Moraes acatou a isca. E outra, segundo informações, vamos aqui. O Moraes parece que deixou o pessoal da Anatel de sobreaviso, tá? Deixou a Anatel aí de sobreaviso, vamos aqui rapidamente, deixa eu ver aqui. Ele deixou a Anatel de sobreaviso para fazer o bloqueio do Twitter, para tirar o Twitter do ar no Brasil. O Alexandre de Moraes acaba de fazer isso. é o que todos estão esperando, tá? É, que aconteça, mas tudo indica que não vai acontecer. Parece que alguns ministros estão segurando o Moraes, para ele não fazer essa besteira ainda maior. Mas só em ter botado o Elamansky no inquérito das milícias digitais, isso aí já é feio demais. Ó, a Anatel está prestes a obedecer Alexandre de Moraes e retirar o Twitter do ar. A agência aguarda apenas uma ordem judicial para seguir com o procedimento. Segundo informações, Alexandre de Moraes entrou em contato com o pessoal da Anatel, já deixou todo mundo de sobreaviso, que dependendo do que o Elamansky for fazer daqui para frente, ele vai pedir a retirada do ar do Twitter. E olha, é tudo que o Elamansky espera. Ele espera que o Alexandre de Moraes dê esse passo absurdo. Porque isso prova para todos nós o quê? Que realmente o Moraes está agindo com abuso de autoridade. É o que todo mundo sabe. E ele está só fazendo o seguinte, confirmando não só para o Brasil, que todo o Brasil já sabe, mas confirmando para o mundo inteiro os absurdos que acontecem no Brasil. Agora, vamos aqui rapidamente para o Twitter do Alexandre de Moraes. Daqui a pouco eu vou desfazer algumas mentiras ditas pela esquerda. Nós vamos aqui agora para o Twitter do Elamansky, para entender o que aconteceu. Vamos fazer aqui uma pequena cronologia dos acontecimentos para você que não acompanhou o que aconteceu durante o dia entender. Isso aqui foi o que foi postado quase agora, mas vamos aqui avançar um pouco mais. Aqui está comentando que o Elamansky praticamente se dedicou bastante hoje aos acontecimentos do Brasil. Vamos aqui porque ele fez essa postagem aqui. Cadê? Cadê? Sobre o Brasil. Ele de manhã foi para cima do Alexandre de Moraes e fez essa postagem. Eu estou botando aqui já com a tradução para vocês. Está aí. Ele disse, em breve o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes, como essa solicitação viola a legislação brasileira. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer o impeachment. E aí ele botou assim, vergonha. Marcou Alexandre de Moraes e disse, vergonha. Então Alexandre de Moraes sentiu aí a pancada. E aí o pessoal botou isso aqui e ele marcou embaixo. Ele chegou, fez essa marcação aqui e botou aí, Darth Vader do Brasil, chamando Alexandre de Moraes de o Darth Vader do Brasil. Quem disse isso daí? Elon Musk. Chamou o Alexandre de Moraes do Darth Vader. Agora vamos aqui para cima, porque o Elon Musk, vamos voltar um pouquinho aqui, o Elon Musk foi para uma outra questão aqui também. Ele soltou também hoje, ele soltou aqui o documentário do Michael Scherenberg, o jornalista que mostra os absurdos cometendo pelo Moraes e que chega a dizer que sim, que ele acredita que pelo perfil do Alexandre de Moraes o Twitter será retirado do ar no Brasil. Ele acredita que sim. Está aí o próprio Elon Musk que postou isso daí, confirmando que acredita que ele será retirado do ar. E olha, o Elon Musk fez a seguinte postagem e fixou. Há quatro horas atrás, antes do pronunciamento do Moraes, ele soltou isso aqui. Para garantir que vocês ainda possam acessar a plataforma X, baixe um aplicativo de rede privada, um VPN. O Moraes postou isso aqui, comentando para o pessoal do Brasil. Está aí, amigos do Brasil, obtenham um VPN. Mas existe aí também uma outra situação. O Moraes botou uma multa para quem acessar o Twitter por VPN, alguma coisa que eles fizeram bloqueio. Está aqui. O Brasil caminha para uma ditadura totalitária. Meu nome é Saimo, sou um europeu morando no Brasil. Saí da Europa depois de enfrentar a perseguição política por criticar a medida da Covid. Agora temos problemas semelhantes em minha nova casa, o Brasil. Atualmente os eventos estão se desenvolvendo rapidamente. Então eu resumi para vocês, juntamente com algumas informações básicas. Olha aí. No Brasil, Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Eleitoral, tem sido uma figura central das recentes controvérsias em torno do processo democrático e da liberdade de expressão no país. Ele é considerado a pessoa mais poderosa do país. Antes das eleições presidenciais de 2022, entre o Bolsonaro, Moraes foi acusado de suprimir voz da oposição, impôs censura nas plataformas de mídias sociais. Ele teria pressionado o Twitter e outras grandes empresas de tecnologia a censurar contas que apanhavam o Bolsonaro e criticavam o processo eleitoral. Esta repressão fez parte de um esforço mais amplo para controlar a narrativa e limitar críticas ao processo eleitoral e às ações do Supremo Tribunal Federal. O Twitter Fale Brasil revelou agora que de Moraes exigiu a censura de hashtag e contas que criticasse o processo eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Esta censura foi aplicada através de ameaças, de multa significativa, de suspensão das empresas de tecnologia que não cumprisse. Essas ações representaram o excesso do poder judicial e uma violação da liberdade de expressão. Em resumo, o Twitter Fale revelou como Alexandre Moraes começou a exigir maior poder de censura e usou a censura para interferir inconstitucionalmente nas eleições. Ele interferiu nas eleições de 2022. Quase todas as grandes empresas de tecnologia cederam a essa demanda. Aqueles que não fizeram, como o Robo, ainda estão bloqueados no Brasil. Além disso, as ações de Moraes têm sido associadas à repressão aos votos impressos. Ele foi criticado por não permitir votos impressos durante as eleições, o que provavelmente comprometeu a integridade do processo eleitoral. Ontem à noite, Moraes exigiu a censura de muitas contas brasileiras de alto perfil no Twitter como resultado da publicação dos arquivos. Aqui está um pequeno resumo. Eu vou deixar aqui para vocês dar uma olhada depois, que o resumo é grande, contando o que o Moraes fez no Brasil. O Elon Musk compartilhou isso aí também e está ajudando o pessoal a dar, a ampliar o que está acontecendo aqui no Brasil para o mundo inteiro saber o que nós estamos passando por aqui. Então, como disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, quase agora, na sua transmissão, não estamos mais sozinhos. O mundo inteiro está vendo o que está acontecendo no Brasil. O mundo inteiro está acompanhando o que está acontecendo, a perseguição que nós estamos sofrendo nesse momento no Brasil. E a tendência é o que? A tendência é termos aí uma reação coordenada de vários setores da direita mundial também e de vários outros tribunais que devem se pronunciar sobre isso. Agora vamos aqui rapidamente, que eu vou comentar sobre algumas fake news. O canal do Twitter, choquei, soltou uma fake news aqui, eu vi aqui um canal aqui que acaba de postar, que isso aqui é uma fake news enorme. Está o pessoal comentando aqui que é fake news e eu quero deixar isso aqui para vocês, para vocês entenderem a grande besteira que a esquerda está botando. A Amanda Vitorasso botou aqui o seguinte, choquei, solta uma fake news dessa, mas o investigado é a Gamansky. Olha aqui, olha isso aqui que a choquei botou. Atenção, por meio da cooperação entre a Polícia Federal e o FBI, as autoridades dos Estados Unidos podem cumprir mandato de busca e apreensão nas residências do investigado a Gamansky, dono do Twitter. Ordem pode partir a qualquer momento do ministro Alexandre de Moraes. Gente, como a choquei é vergonhosa. Isso aqui é uma palhaçada. Se os Estados Unidos não fez nem a deportação do Alan dos Santos a pedido do Moraes, porque disse que o que o Moraes está pedindo não dá nas leis dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão fazer busca e apreensão na casa do Alan Mansky, a pedido do Alexandre de Moraes. No inquérito ilegal das milícias digitais, alguém racional acredita numa besteroba dessa? Então o que acontece? Choquei, espalhando fake news aí, como se a Polícia Federal vai ter força, ou o Moraes vai ter força nos Estados Unidos. Isso aqui é a coisa da Choquei. Gente, a esquerda está inventando tanta fake news, o Felipe Neto acaba de soltar uma postagem dizendo que o Alexandre de Moraes acaba de pegar o Alan Mansky, acaba de quebrar as pernas do Alan Mansky. Mentira! Na verdade o Alan Mansky esperava isso. E eu chego até a dizer para você que o Alan Mansky queria isso, queria ver o Alexandre de Moraes tomar essas decisões absurdas, porque isso tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo agora prova apenas uma coisa. Prova que o Alexandre de Moraes é autoritário, prova todas as denúncias que o Twitter está trazendo contra o Alexandre de Moraes, prova que ele não respeita a democracia. Ele está criando um inquérito contra o Alexandre, contra o Alan Mansky, antes mesmo, porque as contas não foram liberadas, as contas que ele disse que seriam liberadas. Primeiro o Moraes deveria esperar as contas serem liberadas, para depois reagir, dizendo que ele desobedeceu a uma ordem judicial. Mas antes da ordem judicial, o Moraes já reagiu contra o Alan Mansky, botando ele nas milícias digitais e botando uma série de inquérito contra ele, ainda mais uma multa de 100 mil ao dia. Ou seja, que absurdo está acontecendo num domingo, num dia de domingo. Alexandre de Moraes está aterrorizado, está desesperado com a reação que está acontecendo nesse momento contra ele. Ele percebe, ele não é bobo, ele percebe que o jogo virou contra ele, tá? O jogo virou contra ele. E ele, como eu disse aí para vocês, ele disse que vai liberar, ele disse que vai liberar, deixa eu pegar aqui para vocês uma coisa, ele disse que vai liberar todos os tweets, todas as decisões absurdas do Moraes que estão com sigilo, que estão com sigilo. E a oposição já anunciou que assim que os documentos do Twitter chegarem, né? Comentando os abusos de autoridade do Alexandre de Moraes dentro do Twitter, eles vão arrolar todas essas decisões e vão fazer um super pedido de impeachment no Senado contra o Alexandre de Moraes. Então a oposição está aguardando chegar esse material para entrar com um novo pedido de impeachment bem mais forte contra o Alan Mansky. Olha, a pressão agora vem de todos os lados, vem do mundo inteiro. Então o que eu quero dizer aqui para você? A situação aí é grave, né? O que está acontecendo no Brasil. O Alexandre de Moraes está com uma luz muito grande sobre ele, sobre o que ele está fazendo. Ele queria ficar no escuro, né? Ou ele queria ser visto como um herói defensor da democracia. Na verdade, ele agora é visto pelo mundo como um tirano, como um totalitário, como uma pessoa que persegue a oposição, como uma pessoa que está acabando, com a democracia no Brasil. Essa é a verdade. Uma pessoa que está perseguindo a democracia no Brasil. Agora, o pessoal do G1, do Globo, saiu em defesa do Alexandre de Moraes. Saíram em defesa, que eles querem esse estado de coisas. Esperem aí que o Globo vai continuar a defender o Moraes em tudo, hein? E atacar o Alan Mansky. Está aí, ó. Moraes determina a abertura de investigação contra Musk. Musk, né? Após ameaças do dono do Twitter. Então ele bota aí como ameaça, como se o Mansky estivesse atacando o Moraes. Ministro determinou ainda, dentro do inquérito que apoia milícias digitais, multa diária de 100 mil para o perfil, caso a plataforma desobedeça a qualquer ordem judicial. Então o G1, eles fazem aqui uma narrativa como se o Alan Mansky fosse o malvado, né? E o Moraes estivesse apenas defendendo o judiciário de um invasor estrangeiro. É o que os jornais estão passando por Brasil. Mas a gente aqui na internet, a mídia, o Brasil todo, sabe que a verdade não é essa, tá? A situação é outra. Vamos aqui para uma outra matéria que também sai sobre essa mesma questão, só para a gente ver como eles estão retratando. Está aqui, ó. Após ameaça de Musk, Moraes determina a multa de 100 mil por dia, caso X desbroqueie perfis proibido. Olha aí. Ele nem fez. Ele está anunciando um processo para uma coisa que nem aconteceu. Lembrando que o STF tem que ser provocado. O STF tem que ser provocado. O STF tomando decisões monocráticas sem ser provocado. De uma coisa que nem aconteceu. Porque os ditos perfis que o Elamansky disse que iria liberar ainda não foram liberados. Ainda não foram liberados. E olha, eu sinceramente quero dizer para vocês uma coisa. Eu acho que seria, diante do que o Moraes já fez, a forma como o Moraes já revelou a sua cara, como ele tirou a sua máscara e mostrou quem ele é para todo mundo, eu acho que o Elamansky não deveria liberar os perfis agora e continuaria com o Twitter aberto aqui no Brasil, mas dando enfoque aos absurdos do Moraes. Eu acho que isso deveria ser o melhor acontecendo nesse momento. Agora vamos aqui, porque o governo do PT, que respalda e assina embaixo tudo que o Alexandre de Moraes faz, saiu também em defesa do Moraes. Está aí, ó. Governo de Lula e da Silva sobe o tom e rebate ataques de Elamansky ao STF. O bilionário e dono do X disse que queria descumprir desses lões judiciais do ministro Alexandre de Moraes e liberar o conteúdo que ele mandou bloquear. Olha só. O governo de Lula e da Silva subiu o tom e reagiu aos ataques feitos pelo Amansky. Olha aí. Na manhã desse domingo, o ministro-chefe da Secretaria, dá-se conta aí, ó. O Brasil é um país soberano e democrático, uma Constituição Federal, um sistema de justiça independente e respeitado. Somos uma democracia sólida, Constituições autônoma. É mesmo? É mesmo? Já foi. A resposta foi direcionada ao Amansky, que afirmara mais cedo que iria publicar tudo o que foi exigido por Moraes e que o ministro deveria renunciar ou sofrer impeachment. Desde então, Amansky tem feito acusações sobre o Supremo. Afirmou que Moraes aplicou multas pesadas, ameaçou prender o nosso funcionário, cortou o acesso do X no Brasil e queria levantar todas as restrições impostas. Ele disse que vai levantar as restrições. Embora Moraes não tenha se manifestado, integrante do governo federal, a AGU, né, ou Jorge Messias, defendeu urgência para regulamentar as redes sociais. Olha, eles podem até querer regulamentar as redes sociais, só não vai passar no Congresso. Eles podem querer fazer o que quiser. Só que o Congresso, diante da pressão da sociedade, isso não vai passar. Outra é João Brant, antissecretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação, endossou o colega e disse que Amansky evidencia seu desprezo pela justiça brasileira, arrequentar decisões antigas e aproveitar para fazer agitação e propaganda de extrema-direita. Ó, é mesmo, é decisão de extrema-direita. E aqui, finalmente, ele comentou sobre os Twitterfags. Olha aí, na quarta-feira, Michael Schellenberg fez uma série de publicações no Twitter, expondo o Twitterfag, arquivo de Twitter em português, suposta, olha bem o que eles botam, suposta troca de e-mail entre o então consultor jurídico do Twitter no Brasil, Rafael Batista, e seus colegas de empresa. As mensagens alertavam que autoridades brasileiras estavam requerendo informações pessoais sobre usuários investigados no país. Desde então, o X publicou uma nota afirmando que foi forçado por decisão judicial a bloquear determinadas contas para o português no Brasil e que a determinação de Moraes desrespeita o marco civil da internet e a Constituição Federal. Agora eles estão postando sobre os Twitterfags Brasil, mas o jornal Globo continua dando um verniz de proteção ao Moraes. Eles continuam protegendo Moraes, como se o Moraes estivesse defendendo a democracia, como se o Moraes estivesse indo contra pessoas criminosas, e a gente sabe que não. Gente, a forma como o Moraes agiu contra o monarque, monarque, qual o perigo que o monarque representa à democracia para tirarem a conta do monarque? O monarque quer dizer e diz o que ele quiser para quem quiser ouvir, mas qual o perigo que ele representa, qual o exército que ele tem que representa algum perigo para o Brasil e para a democracia? Então isso aí já demonstra que o Alexandre de Moraes está fora de si, tá? Ele está fora de si. E eu volto a repetir para vocês o que eu disse no início. O Moraes mordeu a isca. Ele caiu numa armadilha, né? E ele fez até mais. Ele já anuncia a possibilidade de fazer, de retirar do ar o Twitter, mas ele fez mais. Ele botou o Elamansky num inquérito ilegal, né? Das milícias digitais, chamando o bilionário Elamansky de um miliciano digital. Olha só que coisa, hein? Olha a repercussão que isso vai ter no mundo. E vários jornais do mundo inteiro já estão reagindo ao que está acontecendo no Brasil, né? Vamos aqui para o Infobay. O Infobay soltou uma matéria sobre o que está acontecendo no Brasil, mas tem vários outros jornais. Vamos aqui primeiro para o Infobay, só para a gente dar um destaque ao que está acontecendo no Brasil. Eu não estou indo ainda para as notícias internacionais, apesar de isso ser internacional. Está aí, ó. A justiça brasileira investigará Elamansky após ter pedido demissão de um membro do Supremo Tribunal Federal. A ordem do tribunal é por supostos crimes de manipulação criminosa e intencional da plataforma. Olha aí, ó. Cadê, cadê? Um juiz do Supremo Tribunal ordenou nesse domingo a abertura de investigação contra Elamansky. Em decisão, vista aí, ó, pela AFP, o juiz do Supremo, Alexandre de Moraes, referiu-se a uma suposta instrumentalização criminosa do X, antes conhecido como Twitter, por parte do magnata. Cadê, cadê? Também determinou que o perfil da rede social fosse reativado. O que ele disse, né? Nos últimos anos, o próprio juiz ordenou o bloqueio das contas no X, algumas das quais são suspeitas de espalhar desinformações. Aí está aqui, jornais trabalhando o que está acontecendo no Brasil. Na noite desse sábado, Musk iniciou uma série de ataques contra o juiz. Esse aqui é um jornal da Argentina, certamente pegando aí o pensamento da esquerda. Mais cedo, esse mesmo jornal tinha feito uma publicação também sobre Ega Musk. Vamos aqui rapidamente. Comentando, Ega Musk pediu a demissão de um juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a quem acusa de censura, bloquear contas do X. Vamos aqui para um outro jornal internacional, o The Gateway. Também soltou uma nota sobre o que está acontecendo no Brasil. É um jornal americano reagindo ao que está acontecendo, à briga que está acontecendo aqui no Brasil entre Ega Musk e o Moraes. Está aí, quebrando. Ega Musk pede que Alexandre de Moraes, juiz da Suprema Corte Brasileira, sem lei, renuncia após ameaçar banir o X no país. Ameaça a liberar mais sujeira sobre o bandido tirânico. Olha só, chama de bandido tirânico. É o que está dizendo aqui o The Gateway americano. No sábado, o X Corp, o ex-tweet aí, foi forçado por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil. A X Corp foi forçada por decisões judiciais a bloquear contas populares no Brasil. Informações essas que tomaram essa ação. Não sabemos as razões pelas quais essa ordem de bloqueio foram emitidas. Olha aí. Não sabemos quais postagens, supostamente, velha a lei. Estamos proibidos de dizer qual tribunal o juiz emitiu a ordem ou com que fundamento. Estamos proibidos de dizer quais contas foram afetadas. Somos ameaçados com multas diárias se não cumprimos. Acreditamos que tais ordens não estão de acordo com o marco civil da internet ou com a Constituição Federal Brasileira. E contestamos as ordens legalmente sempre que possível. O povo do Brasil, independente de suas convicções políticas, tem o direito à liberdade de expressão, ao devido processo legal e à transparência de suas próprias autoridades. O proprietário do X, Elamansky, respondeu ao ministro do Supremo Federal, Alexandre de Moraes. Por que você está fazendo isso, Alexandre de Moraes? Ele botou aí. Mas ele não terminou. Ela, então, ameaçou publicar todos os pedidos ilícitos de Moraes e explicar como esses pedidos violam as leis do Brasil. Está aí, ó. Agora, o Senado aguarda essa liberação aí do Elamansky para entrar com o pedido de impeachment, com o novo pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Está aqui, né? Como resultado, mas provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil, né? E teremos que fechar nosso escritório. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Está aí, ó. A qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal, olha só o que está dizendo aqui, poderá bloquear todo o acesso ao X para o povo brasileiro. Não é exagero dizer que o Brasil está na beira da ditadura, na mão de um ministro totalitário do Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes. O presidente Lúcia da Silva está participando do impulso em direção ao totalitarismo. Desde que assumiu o cargo, Lúcia aumentou enormemente o financiamento governamental dos principais meios de comunicação, a maioria dos quais incentiva o aumento da censura. O que Lúcia e Moraes estão a fazer é uma violação escandalosa da Constituição do Brasil e da Decreação dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Nesse momento, o Brasil ainda não é uma ditadura. Ainda há uma eleição e o povo brasileiro tem outros meios à sua disposição para enfrentar o autoritarismo. Mas o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral interferem diretamente nessas eleições através da censura. Há três dias publiquei o arquivo do Twitter para o Brasil e eles mostram que Moraes violou a Constituição brasileira. Moraes exigiu ilegalmente que o Twitter revelassem informações privadas sobre usuários do Twitter. Então está aqui, né? Tudo detalhado para vocês como isso está tendo uma repercussão enorme fora do Brasil e está jogando luz sobre o Alexandre de Moraes, coisa que ele não queria. Ele queria ficar no escuro, mas está vindo à tona aí. Pessoal, 36 minutos ao vivo com vocês aqui, tá? Com notícias ainda do Brasil, mas trazendo tudo isso. Não esqueça de deixar bastante curtida no vídeo. Estou vendo muita gente me assistindo e pouca gente curtindo. Vamos bater recorde de curtida. E não esqueça de apoiar o canal com a vaquinha. Está vendo esse link aqui embaixo? Esse e-mail é o link da vaquinha de apoio ao canal. Não tenha medo do Moraes. Apoie o canal. A sua ajuda é muito importante. Vamos aqui porque uma pessoa da esquerda, né? O Roberto Freire, fez um pronunciamento aqui que demonstra que a própria esquerda percebe que coisas estranhas acontecem no Brasil. Está aí, ó. De Roberto Freire para Alexandre de Moraes. Né? Roberto Freire. Algo estranho acontece no país. Olha aí, ó. Vamos observar isso aqui. Na tarde desse domingo, o ex-deputado Roberto Freire publicou em seu perfil no Twitter críticas à onda de censura praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Ao comentar a situação, Freire referiu-se diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Filiado ao PPS, atual cidadania, Freire acumula mais de 44 anos de serviço prestado ao pagamento. Olha só. Cadê? Em sua publicação, o político comenta a declaração de Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral, né? Que diz que é urgente em regulamentar as redes sociais. O ex-candidato à presidência contrapõe Messias, referindo que o autoritarismo atribuído ao magistrado STF, no âmbito de sua censura às redes sociais, Messias critica o empreendedor Elamansky, afirmando que não podemos conviver em uma sociedade que bilionários com domicílio no exterior têm um controle de redes sociais e se coloquem em condição de violar o Estado de Direito. E aí ele botou essa postagem. Não há ameaça alguma a nenhuma autoridade brasileira. Assim, há algo estranho acontecendo no país com a aplicação das leis. Falta transparência. E o mais grave, parece haver uma confusa ideia sobre o democracia e o império das leis. Não existe império de instituições que aplica. Então vamos adentrar um pouco mais aqui, se a gente conseguir. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Está aparecendo para vocês, né? O Freire comenta... Não, não está aparecendo para vocês. Está aparecendo para mim. Ele comenta que não existe império de instituições que apliquem muito menos de pessoas, sejam o presidente ou o ministro da corte. Tomem tento e não abuse de sua autoridade com fanfarronices nacionalista. Então está aí o Roberto Freire, bateu no Jorge Messias, dizendo que ele está fazendo fanfarronices e que isso é autoritarismo, pessoal. Olha aí, autoritarismo. Roberto Freire, que a gente sabe muito bem, tem uma visão mais à esquerda. Ou seja, mesmo representante da esquerda agindo aí contra os abusos do Alexandre de Moraes. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos para outra aqui. Agora, a direita reagiu e está reagindo com muita força no Twitter em defesa das decisões do Elamansky comemorando. Há uma comemoração porque esperávamos que alguém fizesse alguma coisa, esperávamos do Senado, né? Mas não veio essa ação do Senado, veio de fora. Mas isso aqui vai pressionar o Senado, tá? Isso vai pressionar muito. Olha aí, ó. Políticos de direita saem em defesa de Elamansky. Entender aqui. Eles, incluindo o ex-presidente aí, Bolsonaro, foram as redes sociais manifestar apoio à declaração do empresário contra o ministro do STF. KDKD, aliados do ex-presidente manifestar apoio ao que disse Elamansky. Vamos aqui, vamos adentrar. Entre outras queixas públicas, o que considera ato de censura do ministro brasileiro. Foi suficiente para que a representante da direita fosse às redes comentar o assunto. O ex-presidente aí, Bolsonaro, no mesmo dia, publicou um vídeo no qual está ao lado do Elamansky, em evento realizado no dia 20 de maio. Bolsonaro, no posto atual, escreveu na legenda que o empresário é o mito da nossa liberdade. Encerrou a postagem com a seguinte declaração. Nós queremos, de mão dada contigo, colaborar para que o mundo seja melhor para todos, afirmou Bolsonaro. Muito obrigado, ele disse o Elamansky. Já o deputado federal Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil, publicou o seguinte. Espero que o Elamansky tenha iniciado algo histórico, a retomada da liberdade em nosso país. Nicolas Dias CNN lembrou o tempo das eleições de 2022, quando, segundo ele, todas as suas contas no Instagram, Facebook e Twitter, haviam sido bloqueadas por ordem judicial. E até hoje, seus advogados não tiveram acesso ao processo. O processo sobre fake news ainda está em curso no STF. Também o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, deu apoio à reclamação de Elamansky. Eduardo disse que vai pedir uma audiência na Câmara dos Twitter e Fag Brasil. Está aqui. Muita gente da direita reagindo à censura que aconteceu pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está com a sua orelha quente. E eu vou dizer para vocês uma coisa. A reação do Alexandre de Moraes foi tudo o que a gente queria. Foi até melhor, porque eu não imaginava que o Alexandre de Moraes iria pôr o Elamansky no inquérito da Milícia Digital. Isso aí, meu amigo, foi ótimo para botar luz para o mundo ver o que é o inquérito das Milícias Digitais e reagir a isso. Vamos aqui porque o Financial Time, pessoal, Financial Time reagiu ao que foi dito no Brasil logo após a AGU reagir ao Alexandre de Moraes. Está aqui. Ministro da AGU e deputados comunistas viram notícia no Financial Time depois de pedirem censura ao Twitter. Jorge Messias e Orlando Silva defenderam a regulamentação das redes sociais e criticaram a Aguamansky. Só comunista, né? O ministro da advocacia está aí. Tomaram, tornaram-se notícia nesse domingo no jornal britânico Financial Time. Isso porque ambos os políticos defenderam a regulamentação das redes sociais e criticaram o dono do Twitter. Olha aí, não podemos conviver com uma sociedade que bilionários... Aquela palhaçada que o Jorge Messias disse, né? Olha aí, ó. Já o Orlando Silva disse que o dono do Twitter ultrapassou os limites. Agora a Aguamansky sinaliza desrespeitar o Poder Judiciário. Afirmou, vou sugerir ao presidente da Câmara, Arthur Guira, para pautar o PL 2630. Pode pautar, vai ser derrotado de novo. Faz o que você quiser. Vai tomar outro sacode. Olha aí. A reportagem do Financial Time é direta. Brasil ameaça regular redes sociais após o embate com o Aguamansky. Diz o título ao longo do texto, o jornal cita o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como um dos protagonistas do momento de tensão política no país. O periódico lembra que o magistrado proferiu decisões contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinou o bloqueio de perfis brasileiros na rede social. Segundo o Financial Time, essas contas provavelmente são ligadas a movimento extrema-direita, que encontraram terreno fértil no Twitter e em outras plataformas. Mas a notícia, meu amigo, está rodando o mundo inteiro, jogando luz aos absurdos cometidos pelo Alexandre de Moraes. Essa é verdade, tá? O Alexandre de Moraes está ficando numa situação aí muito ruim. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? O Marcelo Tais soltou uma postagem aqui da esquerda, por isso que eu digo pra você que o canal da TV Cultura, que o Marcelo Tais tem um programa, o Taciso tem que botar ordem na TV Cultura, tá pessoal? Taciso precisa acabar com essa bagunça que está acontecendo na TV Cultura, na mão da Vera Magalhães e de vários esquerdistas, né? Quem financia a TV Cultura é o governo de São Paulo, e o Taciso precisa tomar coragem e resolver o que está acontecendo nesse canal. O Marcelo Tais acaba de fazer uma postagem no Twitter apoiando a perseguição à direita, né? E defendendo o Alexandre de Moraes, uma coisa absurda, né? Como é que uma pessoa que diz que é defensor da... que é defensor da liberdade de expressão, faz uma coisa dessa. Agora eu vou ser sincero com vocês aqui, né? O... a melhor coisa que poderia ter acontecido pra direita foi essa batalha do Elon Musk. O Elon Musk tá trazendo luz para uma escuridão que nós vivemos aqui no Brasil, nós vivemos uma situação horrível, ele tá trazendo luz pra tudo isso, tá mostrando pro mundo que nós vivemos, né? Uma proto-ditadura, né? Nós estamos a caminho de uma ditadura no Brasil. Vários... é... vários sistemas de análise de ditadura que tem na Alemanha e tem na Noruega já demonstram que a democracia no Brasil está ruindo, né? Há várias decisões que já demonstram que a democracia está perdendo força no Brasil, e o que o Elon Musk tá demonstrando aí, isso aí vai avançar mais ainda. O Brasil é uma proto-ditadura, e nós temos um governo que apoia ditaduras, né? O presidente Luiz Anácio da Silva, e nós temos um ministro do STF com superpoderes, o xerifão Alexandre de Moraes, que age de forma absurda, tomando decisões monocráticas, absurdas cada vez mais, e olha, eu espero que diante dessa... dessa situação toda que tá acontecendo, os olhos do mundo agora, né? Estejam aí com mais força sobre o Alexandre de Moraes. Vamos aqui pro... 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 pro Metrópolis, né? O Paulo Capelli do Metrópolis trouxe a seguinte manchete sobre o Alamansky e o presidente Jair Bolsonaro. Olha aqui, ó. Alamansky ajuda Bolsonaro em tribunal internacional contra Moraes, né? A declaração de guerra de Alamansky a Alexandre de Moraes gera efeitos políticos que extrapolam, que tomou conta da rede social X. Realmente vai dar um destaque pro mundo inteiro, né? A declaração de guerra de Alamansky a Alexandre de Moraes nesse sábado gera efeitos políticos que extrapolam, que tomou conta da rede social. A postagem do bilionário, dos empresários mais conhecidos do mundo, inflama o cenário internacional, traz uma reação internacional. A dizer que Alexandre de Moraes promove censura no Brasil, Alamansky forneceu munição para uma campanha global, encabeçada por bolsonarista, que começa a ganhar corpo. Trata-se do ingresso de ações em tribunais internacionais contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Com toda certeza, as ações do Moraes vai dar força pra isso. A avaliação do núcleo de Bolsonaro é que, com Moraes exercendo forte influência sobre seus pares na corte, a condenação do ex-presidente, algo de múltiplos inquéritos, é certa. Por isso faz-se necessário atrair atenção internacional para o que considera uma tirania em curso. Nesse sentido, o senador Fábio Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira preparam uma petição à Comissão de Direitos Humanos, da OEA, olha aí, que mira Moraes, um anexo contendo a declaração de Alamansky, deve ser incluído. O drogueiro Álvaro dos Santos, foragido do STF, que vive atualmente nos Estados Unidos, já depois da OEA, e criticou Alexandre de Moraes. Olha, eu vou passar pra vocês aqui meu pensamento sobre isso. Com toda certeza, há um foco agora, a partir do que aconteceu, há um foco sobre o Alexandre de Moraes, há um foco no Brasil. As ações que o Alexandre de Moraes está exercendo em cima de figuras como Daniel Silveira, como Roberto Jefferson, ele vai ter que abrir mão desses casos, porque, primeiro, que as ações do Moraes contra o Roberto Jefferson, Daniel Silveira, vão contra o que está na declaração de São José da Costa Rica. O Brasil é signatário das declarações de São José da Costa Rica, que pede que o tribunal, para julgar, ele tem que ser neutro. E o Moraes, ele não poderia estar com o processo nem do Roberto Jefferson, nem do Daniel Silveira, tá? Porque ele não é neutro pra julgar. E ele não é neutro pra julgar direita, não é neutro pra conduzir o inquérito aí, tanto das milícias digitais, como dos atos do dia 8. Ele não é neutro, como ele já demonstrou que é parte do processo. Então isso vai ter um foco muito grande sobre ele, e a tendência pra direita ter uma vitória e expor Moraes, o judiciário do Brasil, é muito grande. E olha, pode ter certeza de uma coisa. Se tem uma coisa que os ministros do STF não querem, é serem taxados pelo mundo como ditadores. Eles vão começar a tentar cortar as asinhas do Alexandre de Moraes. Muitos esperavam que o Alexandre de Moraes reagisse já com o pedido de retirada do ar do Twitter. Aí ele entrou botando o Musk no inquérito das milícias digitais. Isso aí certamente porque os outros ministros não aprovaram a retirada do Twitter do ar. Os outros ministros não concordaram com o Alexandre de Moraes. Não tenha dúvida que isso aconteceu. Eles já conversaram e não concordaram. Acharam que seria pior se ele retirasse o Twitter do ar. Então o que que acontece? Isso aí demonstra que o Moraes vai se tornando um peso para o próprio tribunal, o próprio STF, vai vendo o Alexandre de Moraes como um peso pra sua imagem, cada vez mais, até o momento que o próprio STF vai dar sinal verde para o Senado fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Essa é a verdade. Isso vai acontecer? Pode demorar, mas está chegando o momento. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes passa de todos os limites, como nós estamos vendo acontecer no Brasil a cada dia. Tá bom, pessoal? Eu deixo essas informações aí para vocês. Vamos agora aqui reagir a algumas notícias internacionais de forma rápida. Eu vou apenas parafrasear alguns acontecimentos internacionais. Eu queria tratar só de um último assunto aqui do Brasil sobre a questão do Felipe G. Martins. Como vocês sabem, o Felipe G. Martins está preso. Muitos já consideram que o Felipe G. Martins é um preso político, tá? É um preso político e deveria ter um apoio maior sobre ele. Está aqui, ó. Felipe Martins pode entrar na definição de preso político, afirma um cientista político. Olha aí, ó. A prisão do ex-assessor de Jair Bolsonaro em cárcere desde oito de fevereiro devido a uma viagem que nunca existiu. Pode ser considerado como prisão política, dando o sinal de que o Estado Democrático de Direito do Brasil está cada vez mais fragilizado e a liberdade de contestações destruída. Essa é a visão do doutor em ciência política Marcelo José Suano. Agora, essa semana, o Moraes protagonizou uma briga aberta com um advogado antigo da OAB. A OAB não gostou do que o Moraes fez, a forma como ele reagiu a um advogado antigo, ancião, né? E agiu aí de apoiar o advogado contra o Alexandre de Moraes, né? Essa é a verdade. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui. Agora, vamos para algumas notícias internacionais, que eu quero reagir rápido com vocês aqui. Uma primeira notícia internacional que eu quero trazer para vocês, mas antes disso, você já deixou a curtida no canal? Já deixou sua curtida? Você já compartilhou o vídeo? Já se inscreveu no canal? Já apoiou o canal com a vaquinha de apoio ao canal? Ou você está com medo do xandão? Então, está aí. Esse aqui é o nosso link, né? A nossa chave pix para você apoiar o canal com a vaquinha. Não fica com medo do xandão, não. Reaja. Apoie o canal, que é muito importante nesse momento, tá bom? Agora vamos aqui, porque quem está tomando decisões muito importantes, né? Preparando já o futuro da Argentina, é o Javier Milley. Está aí, ó. Indicações de Javier Milley à Suprema Corte serão fundamentais para o futuro da Argentina, né? Espero que Javier Milley tome muito cuidado e tenha muita sabedoria das suas indicações para o Supremo Tribunal da Argentina, para que ele comece a fazer uma verdadeira virada, como ele está fazendo. Ele está mudando a Argentina, né? Está trabalhando na base, está sendo corajoso, está indo para cima e tudo indica que vai colher grandes frutos na Argentina. Então, vamos continuar apoiando aí o Javier Milley. Vamos agora aqui para algumas notícias internacionais, pessoal. E eu quero começar com vocês aqui com uma rápida notícia aqui dos Estados Unidos, porque a mídia internacional começou a atacar o ex-presidente Donald Trump, dizendo que o Biden Trump tinha arrecadado mais dinheiro do que o Trump. Porém, o Trump acaba de ter um evento no estado da Florida e o Trump bateu recorde de arrecadação para sua campanha. E está aí, ó. Presidente Trump quebra esforços recorde de arrecadação de fundos de três presidentes combinados. Mais de 50 milhões milhões arrecadados, 50 milhões de dólares, tá, pessoal? De fundos no estado da Florida. Olha isso aqui, ó. Trump botando para quebrar. Fora isso, ele está aí recebendo apoio de todas as partes. Está aí com as vendas das bíblias, está com venda de material. O Trump é um verdadeiro sucesso de marketing nos Estados Unidos, tanto que lidera as eleições e o Biden está numa situação muito ruim. Então, deixo para vocês essa notícia aí, que essa história da mídia que o Trump estava ruim das pernas, isso aí é fake news. O Trump está muito bem e está botando para quebrar. Essa é a verdade. Vamos aqui para mais uma notícia, porque o Irã acaba de ameaçar novamente o Israel. É o que mais o Irã faz, né? Até a ditadura do Irã. Acaba de ameaçar Israel, dizendo que o regime iraniano ameaçou atacar embaixadas israelense. Elas não estão mais seguras. Agora, cuidado, que se atacar países, o Irã estará atacando o país. O conselheiro do líder supremo, Ali Caminei, prometeu retaliação após o ataque ao consulado iraniano em Damasco, que matou sete membros da guarda revolucionária. Então, está aí, ó. Ali Caminei fazendo um showzinho, diante dos túmulos e anunciando aí um pesado ataque a Israel. Eu tenho dito aqui para vocês, a cada dia, que eu acho que Israel não deveria ficar aguardando essa conversa fiada do Irã. Israel que deveria atacar o Irã. Estados Unidos que deveria atacar o Irã e acabar com essa produção deles de drones e de armas nucleares. É o que eu acho que deveria acontecer. Antes que o Irã tenha armas que não vão poder depois atacar. Isso é verdade. Vamos aqui para uma outra informação, porque Israel acaba de anunciar, Benjamin Netanyahu, que está a um passo da vitória contra o Hamas. Mas Israel anunciou, está aqui, ó. Israel afirmou que está a um passo da vitória em Gaza e reiterou que não haverá cessar fogo até que o Hamas liberte os reféns, né? Benjamin Netanyahu mostrando muita força, resistindo às pressões do Biden. Agora, qual é o último passo para a vitória de Israel? O último passo é Rafá, né? Os Estados Unidos não quer que Israel ataque Rafá, mas está aí, ó. O Exército Israelense anunciou que se prepara para a operação em Rafá após retirada das suas tropas do sul de Gaza. O ministro da Defesa esclareceu que uma força significativa continuará a operar no sul no território palestiniano para realizar operações precisa, baseada em inteligência. Olha aí, ó. E agora, meu amigo, o Finality vai ser em Rafá. Israel precisa entrar em Rafá com força, né? Para deter aí qualquer avanço do Hamas. Agora vamos para uma outra notícia aqui, rapidamente, Ucrânia. O Zelensky acaba de fazer um apego aos Estados Unidos, um apego desesperado, tá? Zelensky pediu novamente ao Congresso dos Estados Unidos que aprovasse ajuda militar à Ucrânia. E ele disse, abre aspas, sem ela, vamos perder a guerra. O presidente ucraniano alertou que no caso de uma derrota militar de Kiev, outros estados serão atacados pela Rússia. O republicano tem bloqueado dezenas de bilhões de dólares em ajuda há meses. Então, o Zelensky botando a pressão aí que se os Estados Unidos não mandar ajuda que ele precisa, né? A Ucrânia vai perder a guerra. Mas olha, não tem só os Estados Unidos, tem a União Europeia também, né? Porque não tá chegando as armas da União Europeia e de outros também. Então, estranho, muita coisa aí. Parece que a pressão fica só em cima dos Estados Unidos, né? E é o que os americanos não querem, que os Estados Unidos banque essa guerra sozinha. Essa é a questão. Pessoal, 57 minutos ao vivo com vocês aqui. A Isabel comenta, ô Silvano, temos que dar um jeito de Ergamansky saber sobre os presos políticos. Olha, o Ergamansky sabe, tá? O Ergamansky soltou uma nota e ficou indignado quando ele ficou sabendo que uma senhora idosa de 71 anos, uma professora aposentada de 71 anos foi condenada a 14 anos de prisão pelo Alexandre de Moraes, de tentativa de golpe armada. Gente, uma senhora de 71 anos de vida foi condenada a 14 anos de prisão pelo Alexandre de Moraes. Um absurdo total. Ergamansky viu essa condenação e ficou indignado, tá, Isabel? Então ele sabe sobre o que está acontecendo no Brasil e é uma das coisas que levou ele até essa reação. Ele está estudando o que está acontecendo no Brasil, né? E está tentando reagir aí a isso, dando um apoio à direita para acabar com a perseguição. O Ergamansky é um forte defensor da liberdade de expressão, né? Ele defende a liberdade de expressão no mundo inteiro, ele tenta levar ferramentas para que haja liberdade de expressão e ele está usando aí o X para dar esse aporte à questão da liberdade de expressão. Então essa é a grande questão. Vamos aqui, eu acho que o pessoal está esperando, ó. O Ergamansky acaba de fazer uma postagem, deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se é isso mesmo? Não. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui para a página do Ergamansky. Acredito que ele fez uma postagem quase agora, há poucas horas atrás, né? Que já está saindo aí sobre o que deve acontecer a partir de agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar para vocês. Não, não saiu essa postagem, não. Foi uma outra postagem aqui que acabou me confundindo, tá, pessoal? Acabou me confundindo. Agora, Ergamansky tinha postado que o... que está batendo um recorde no Brasil, tá? O download de aplicativos do Twitter, tá? O Twitter está batendo um recorde no Brasil e Ergamansky mesmo recebeu milhares, né, de novos inscritos do Brasil. Acho que passou de dois milhões de novos inscritos que ele recebeu do Brasil desde ontem, desde que ele começou o enfrentamento ao Morais, né? O pessoal correu para as redes para ficar atento a tudo que diz aí o Ergamansky. Essa é a verdade. Pessoal, obrigado, carinho da audiência de todos vocês. O que eu peço a todos vocês? Vamos continuar orando pelo Brasil, vamos orar para o Israel, vamos orar uns pelos outros, tá bom? Deixa curtida no vídeo, é muito importante. Apoie o canal Cavaquinha, é muito importante também o seu apoio. Entre segunda e terça, eu devo estar trazendo o regatório de todos os apoiadores do canal e eu quero ver o seu nome entre esses apoiadores também, tá bom? Obrigado, carinho de todos. Tenham uma ótima noite e uma ótima semana. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Fui.